A equipe de futsal feminino de São José dos Campos fez sua estreia no Campeonato Metropolitano 2016, competição que é organizada pela Federação Paulista de Futsal. A primeira partida do time comandado por Marcos de Ricos foi em casa, na quadra do Centro Poliesportivo Alto de Santana, na região norte de São José dos Campos. Depois de um primeiro tempo sem gols, as duas equipes voltaram para o tempo final em busca da vitória e dos três pontos na tabela. O time joseense foi mais eficiente e saiu com a vitória. O primeiro gol das joseenses começou com um belo toque de Cami para Thaís, que aproveitou e bateu forte na saída da goleira do Santo André, abrindo o placar da partida aos 36 minutos de bola em jogo. O segundo gol começou com a boa saída da goleira Sara do São José. A bola outra vez passou por Cami, que tocou para frente. A goleira do Santo André saiu chutando, mas a bola sobrou para Thaís, que marcou o segundo do São José e o seu segundo gol na partida aos 39 minutos e 30 minutos do segundo tempo. Quando a partida já caminhava para o seu final, o Santo André chegou até o gol joseense. Sara fez uma boa defesa e a bola sobrou para Fernanda Silva, que chutou forte. A bola acabou batendo em Cami, que fez um gol contra, o único do Santo André. Com 2x1 no placar, o São José comemorou os três primeiros pontos na competição. E para o técnico do São José, a partida agradou. Um adversário aguerrido, sempre um adversário forte, sempre está chegando também. Então, uma partida boa para o torcedor, para a comissão técnica é um pouco mais sofrido, mas graças a Deus veio os três pontos, que nos dá confiança para continuar o trabalho. E começo de temporada, estamos se adaptando à nova equipe, às atletas novas que chegaram, estamos se adaptando à temporada 2016 ainda. Próximo jogo, Espírito Santo do Pinhal, dia 9. Lá, um jogo dificílimo, uma grande equipe, usa muito bem o fator casa, mas um jogo duro. O Metropolitano desse ano, todas as equipes são bem competitivas, são bem fortes. Em todos os jogos, a torcida pode comparecer, que vai ser um grande espetáculo. O técnico do Santo André, Valmir Hernandes, falou que sua equipe cometeu alguns erros e enfatizou que não se pode dar oportunidades para time como o do São José. Tomamos o gol, acho que faltando dois minutos para terminar a partida, num desconcentramento total da última jogadora nossa aqui, rapaz. Mas, assim, é aquela história, para time bom, você não pode dar oportunidade. Você deu oportunidade para time bom, ele guarda. Foi o que aconteceu. São José é um belo time, né? Campeão paulista, vários campeonatos que eles têm aí, né? Conquistado ao longo dos tempos aí. E nós viemos com uma proposta de tentar endurecer o jogo para eles. E acho que endurecemos. Conseguimos jogar de igual para igual. Tivemos oportunidade lá também, né? Não colocamos a bola para dentro, uma, né? E eles duas aqui. Mas, prevaleceu o ataque deles hoje. O jogo foi bom. Foi bem complicado. São o atual campeão aí, né? Tentamos, erramos. Elas tentaram também. Estava bem pegado o jogo. Mas, falhamos nos últimos segundos. Faltando, acho que, nem dois minutos para acabar. Falhamos feio mesmo, erramos. Isso é um grande time. Nós erramos, como eu te falei, na marcação de última menina aqui. A menina, ao invés de ficar na jogadora dela, ela foi tentar fazer a cobertura e desgardeceu a defesa. Aí, entrou a bola aqui e ficou de um contra uma, né? Na goleira e finalizou. Esse gol foi a raiz do problema, não o segundo. O segundo você já abriu o jogo, né? E, ainda assim, nós conseguimos fazer o gol. E, no finalzinho ali, meu, ficamos próximos de fazer uma pasquinha de novo lá no gol do adversário. Mas, foi um jogador de parabéns. Taís, artilheira da noite, falou do nervosismo na estreia. Foi uma estreia boa. Nosso time entrou um pouco nervoso, mas, aos poucos, foi se acertando. E Santo André também é uma grande equipe. Mas, a gente conseguiu sair com resultado positivo e isso que importa. A próxima partida do São José será no dia 9 de abril, fora de casa, contra a equipe da cidade do Espírito Santo do Pinhal. A próxima partida do São José será no dia 9 de abril. A próxima partida do São José será no dia 9 de abril. A próxima partida do São José será no dia 10 de abril. Legenda Adriana Zanotto